Coloque um pouco de sal na sua bucha de cozinha, o resultado é impressionante! Oi gente, tudo bem? Você sabia que a esponja que nós usamos na cozinha, com apenas 15 dias de uso, ela já contém mais de 680 milhões de fungos e bactérias? Assustador, não é mesmo? Você está lavando seus pratos, seus talheres, achando que tudo vai ficar limpo, porém você está enchendo a sua louça de bactérias, milhões de bactérias e fungos. E isso pode trazer problemas sérios de saúde para você e sua família. Gente, quando eu soube disso, confesso que fiquei assustada, mas descobri uma maneira que vai resolver esse meu problema. Essa dica vai limpar e desinfectar a sua buchinha de cozinha. Foi meu médico que me orientou. Essa dica me ajudou e vai ajudar vocês também. Aprenda agora a maneira correta de desinfectar e limpar a sua buchinha de cozinha, usando o sal. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva no canal ainda se não for inscrito, e ativa o sininho para estar recebendo novas dicas e receitinhas aqui do canal. Gente, o sal de cozinha é muito poderoso. Ele não serve apenas para temperar os alimentos. Ele pode ser usado de outras formas. Muito interessante, que você nem imaginava, mas que vai te ajudar bastante. Você sabia que o sal, assim como o bicarbonato, contém sódio? E é isso que torna um grande aliado na limpeza da nossa casa. Coloque um pouco de sal na bucha de cozinha. O resultado é impressionante. Você vai fazer assim. Depois que você lavar a sua louça, lave a sua buchinha com detergente e um pouco de vinagre branco de álcool. Esfregue bem e enxague. Em uma vasilha, você vai colocar a sua esponjinha e por cima uma colher de sal. Agora, é só cobrir com água quente e deixar agir por aproximadamente uns 15 minutinhos. Depois, é só você retirar a sua buchinha e lavar ela bem. E assim já pode utilizar novamente. Muitas das vezes, a diarreia, dores de barriga e até a gripe ocorre por causa daquelas esponjas que são usadas muitas vezes, chegando quase a furar de tantos ar. Elas são um poço de fungos e bactérias. Por isso, é muito importante você trocar sempre a sua buchinha de cozinha. Essa receitinha com sal, você pode fazer a cada 3 dias ou quando achar necessário. Sua esponja vai ficar limpa e desinfectada e sua família protegida. Essa é uma dica simples, mas que faz um grande resultado aí na casa de vocês. Faz essa dica que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Já deixe seu like, se inscreva no canal ainda se não for inscrito. E ative o sininho para estar recebendo novas receitinhas e dicas aqui do canal. Até o próximo vídeo. Ficam todos com Deus! Ficam todos com Deus!